Fala galerinha, beleza? Aqui é o Fala Paulo, dessa vez estamos aqui galera para mais uma gameplay na série do canal de Minecraft, beleza galera? O outro vídeo já terminou logo quando eu estava pegando madeira, o vídeo foi salvo, então meio que vai ser cortada a minha voz no final, beleza? Mas acho que eu vou adiantar algumas partes lá ou não, não sei, eu vou editar lá e ver o que vai ser melhor para fazer aqui. Mas vamos continuar aqui, o que a gente estava tentando fazer é terminar a nossa parte dos dormitórios para os nossos visitantes aqui do mundo, né galera? Porque vai ter bastante visitantes depois aqui, para participar da série, né? Mano, e agora que eu não me lembro se eu fui naquela vida ou não? Faz muito tempo que eu venho nesse mundo, eu tenho quase certeza que eu fui, né? Porque o tipo está bem do lado da minha casa. É, provavelmente eu fui, eu estou com fome. Ah não. Pronto, vou botar a vaquinha, vou botar depois as comidas para fuzar, para picar o zilinho. O cavalo não, porque ele não foi assim tão coisa assim, ele não é tão mal. Ah, sei lá o que que é falar também, porra. Isso tudo, vai lá. Não, 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 um pouquinho mais, mas assim, porra. Oitado porco meu para mão, né? Até dó. Eita, já até parou de fuzinha. Beleza. Ah, esse treino. Certinho, na cagada que eu fiz. Aqui, ó, galera Já tá, já tá indo A parte de hóspedes Nossa, toda hora carro passando Essa porra, quando eu não tô gravando não passa nada Vai te ferrar Tô com alguma armadura Nossa, tô com a de couro Caraca, eu sou muito, muito Nesse mundo, eu tô com nada praticamente Agora, será que tem um baú escondido Sei lá, mano Pô, pra mim tinha mais coisa nessa série Tô com muita maçãzinha aqui Hum, tem carvão aqui Então vou fazer mais carvão ainda Galera, pra quem não sabe Tá pensando que essa ideia que eu fiz é idiota Mas não Tipo, com o carvão Torrando aqui o tronco Dá pra fazer uns A gente vai ver agora Quantos que vai dar pra fazer Pegar aqui Pegar aqui Ó, o machado eu vou guardar Os minérios de ferro também Nossa, boa Curo Faltam só mais quadrozinho Fazer uma armadura Pra minerar Beleza Tá escurecendo Então eu vou dormir Vou mudar o jeito Não, não, não Não Aqui veio com dois carvões Eu já fiz nove Vamos ver Quão de carvões Eu vou fazer mais ou menos Aqui Vamos ver se tem dois carvões Vou pegar um pouco daqui Pra Tá escurecendo 7 carvões já viu galera agora dá pra dormir beleza, já acordamos aqui né acorda tudo e vamos tentar fazer alguma coisa aqui de bom fazer um pouquinho depois vou fazer alguma coisa com esses tijolinhos aqui eu vou fazer as tochas fiz uma arominha aqui estranha são 17 tochas, já dá pra fazer alguma coisa com isso lá eu pego mais carvão carvão é uma das coisas mais fáceis para conseguir galera agora eu esqueci de falar para vocês que agora vai ser de lápis lazuli para encantar as coisas então vai ser muito útil pegar lápis lazuli lá o quebrado eu vou botar eficiência nessa beleza quebrado eficiência e aqui pronto tudo encantadinho deixa eu ver se tem flecha não tem flecha não tem flecha mas tá beleza a gente a gente canta o arco e deixa aqui mesmo poder um, poder um pronto tá aqui vamos ver se dá pra encantar na moral aqui vou botar esse proteção para explosão esse proteção 1 essa proteção 1 e essa e essa olha se eu botar pra gente bem que o esqueleto vai ser difícil de acertar meu pé né vai ai galera tudo encantadão vamos lá mó blindão minerar né mano pegar aqui as comidas tá bom as madeiras eu boto aqui pronto vai levar um pouco de madeira né porque a madeira é muito muito importante na área da mineração caso eu fique sem material água é bem útil vou fazer uma fornalha aqui levar uma porta caso eu faça um abrigo lá já vou levar aqui fornalha ó e um ordem bem pronto carvão vou deixar comida tá ótimo e oito e oito batatas esse pão esses pães porque não vai adiantar muito beleza então galera eu acho que já se passaram dez minutos esse vídeo esse vídeo daqui vai ser curto beleza porque a mineração vai ser um pouco longa então eu vou encerrar aqui o vídeo mas o próximo vídeo vai ser um pouco longo por conta da mineração beleza espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo valeu falou fui reality it's the dream oаш reality oh Tchau, tchau